Com o meu amor estilha de glória, tão certo como Deus, um dia chega aqui. Onde o Senhor está na sua vida E vai com o Senhor Encontre as glórias No centro do céu Em mim Mas só glória maior E hoje eu vou pra mim Tu encontre o mal No seu engordir A cada vez em Deus Acabou o ar do céu, atou o céu Amarou o céu, meu destino é o céu Meu domânio e cancal, não me importava Ter bonito e her benefícios dos que partam Meu Deus é feita o espaço onde eu, meu destino é o céu Acabou o ar do céu, que fogo o apa com o céu Meu destino é o céu, meu destino é o céu Sua名ix eança a paz Ter bonito e her pointers e oùl Eles romparem o seu momento E se for a cidade de me ver E com a Senhor a Manantar, o ação é a destino Eus lás, uma linda briga. Eus lindes e os meus lindos, Eus gritos da língua, Eus lindes e os grandes de pé. Eus após a maldias eu vou ver. Eus lindes e albas, Eus sangue do meu velho. Eus lindes e os seus empregos. A minha vida você futura, Eu vou orar ao céu, Eu vou levar o mal do céu, Meu testigo é o céu. Eu vou lá para ele voltar, Com ele fogo do mar tem que ser o sol aqui também O país que vai ganhar o meu mar Não há nada de sonho, muito bom com o céu Não deixei o meu céu em cima de sol Com ele fogo do mar tem que ter efe só Eu te interesso a花 até a cidade de Bel Tendo lá de novo eu vou caminhar Coro do mar, eu não amo a minha filha E eu tenho que ter efe aí É o que é esse país que não é sincero Toda a nossa corte não é como eu sei Mas tem que comprar o meu sangue do valeiro E eu não sei Amém. 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 Amém.